Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Com o Barcelona garantindo o título da La Liga de forma bem antecipada, agora abriu os ventos para o barulho, que o Barcelona é um time muito barulhento, mano. Todo dia tem notícia do Barcelona. Eu acho que um cara que faz um canal só dedicado ao Barcelona, com certeza ele faria 3, 4 vídeos por dia, mas assim, ó, brincando. E a da vez é o Koundé. Bem cedinho, saiu aí, ó, o Koundé está aberto a sair do Barcelona. Quando sai essa notícia aqui da relevo, eu já bati o olho. Ele não está querendo mais jogar de lateral direito. Na hora, bati o olho, aí aqui, com o fim pelo Gerard Romero, ó, o Koundé deu o sinal verde para a possibilidade de sair do Barcelona, né? Aí ele falou, ó, ele não se sente mais confortável jogando pela direita. Chaves sabe sobre isso. Porque, cara, quando o Chaves ligou, recrutou o Koundé, muito do trabalho do Chaves, que fez o Barcelona naquela época, atravessar o Chelsea. Para quem não sabe, o Chelsea tinha uma proposta aceita do Sevilla pelo Koundé, né? Só que a vontade do jogador, que nunca fechou com o Chelsea, o Chelsea tinha um acordo com o Sevilla, não tinha um acordo com o jogador. O Barcelona tinha um acordo com o jogador, aí depois teve que buscar um acordo com o Sevilla. Aí fala aqui, ó, aí, ó, a préface do Koundé é ficar. Ele apenas não quer jogar mais como lateral direito. É isso. E, cara, quem conhece o Koundé, ele não gosta, cara. Ele quebra... Na época do Sevilla, ele já virava o rosto. Na época do Sevilla, ele já fazia bico. Entendeu? Na época do Sevilla, porque ele... Tu acha que esse negócio de lateral direito foi o Chave que inventou? Não. Ele já quebrou alguns ralhos no Sevilla, assim, né? Daí fala que o Barcelona avalia o Koundé 80 milhões de euros. Aqui fala, ó, o Koundé pode sair se chegar a uma proposta de 90 milhões de euros mínimo, né? Aquela... A gente fala aqui, ó, o clube não colocou ele... O Gerard Romero, né? Que o clube não colocou ele na lista de transferíveis, né? Mas é alguma coisa pra negociar novos salários, colocar pressão na comissão técnica. Eu acho que é isso aqui, ó. Colocar pressão na comissão técnica. Chave vai falar sobre o Koundé, sobre os planos que o Chave tem. Aí, se o Chave falar, o seu espaço é como lateral direito, eu acho que o Koundé pode sair. Agora, eu não acho que ninguém vai pagar 90 milhões de euros. Eu acho que alguém paga 60, 70, 90... Eu acho que não paga, velho. 90 milhões de euros. Em um zagueiro, velho. Mano, você vê, ó, o Gavardial, o Koundé, você não vê o mercado tão quente por ele, né? Eu acho que só o City hoje tem condição de deitar ali 100 milhões de euros num Gavardial. Então, mano, esse de valor aqui é difícil, velho. 90 milhões de euros é muita coisa. Muita, muita coisa. Aí fala, ó, que o Koundé falou pro Chave que não se sente confortável como lateral direito. Ele quer jogar de zagueiro, né? É aquela coisa. Aí aqui, ó, você vê, ó, Adriel Betts aqui, que é um periodista lá do... Que cobre o Barcelona, né? Os caras, você vê como a mídia local protege muito o clube. Os caras na hora jogam, ó. Isso aí é o staff do Koundé, é o camp dele, os amigos, as pessoas próximas, os empresários. Vê como a mídia funciona, ó. Você não vê isso aqui em outro clube. Você vê algum desses caras da Inglaterra ou da Itália que fala assim? Não, isso é pressão de empresário. A mídia fala abertamente. A mídia, ela exerce a função do empresário e depois bota a culpa também na pressão do empresário. O mundo é muito pequeno, né? A mídia de Barcelona protege muito o clube. Tá certo, né? Uma cidade pequena, né? É normal até. Aí o Matheus Alemane hoje, antes do jogo contra o Valladolid, né? Falou, ó. A gente vai resolver essa situação internamente. Vamos resolver internamente, né? Aí o Gerard Romero fala, ó. Se não é possível venda do Koundé, ele sair no verão, a primeira opção do Barcelona para substituir ele vai ser o Juan Foif, que é um lateral direito de origem. Aí depois saem aqui rumores, ó. FF Polo, né? Do mundo deportivo. Que o Cancelo é a prioridade do Barcelona para... Para a lateral direita, né? Cara, pelo que eu sei mesmo e das fontes aqui, que as fontes se convergem no Barcelona, o Foif é o nome ideal, velho. É o Foif, velho. Sempre foi o Foif, o sonho de consumo do Xavi, né? E eu gosto do encaixe do Foif. Eu acho que o Barcelona também vai olhar muito a situação do Pavard. O Barcelona vai olhar muito a situação do Pavard. Se o Pavard não negociar com o Bayern, o Bayern vai querer vender o Pavard. Então, eu acho que o Barcelona pode ser um time que pode ficar de olho no Pavard, né? Falando apenas um ano de contrato. Talvez não seja... Talvez não seja tão caro. Então, a situação do Pavard e Barcelona é uma situação para ficar de olho, né? Aí, o Gerard Romero. O Xavi apenas vai concordar com o Rubem Neves chegando se ele chegar como substituto do QC. Cara, segundo o Gerard Romero, QC, Ansu Fati, Ferran Torres... Estão tudo na lista aí para o Barcelona desovar. Cara, o Barcelona precisa vender jogador. Precisa. Necessita vender jogador. Para abrir espaço do fair play financeiro. Entendeu? E para tentar, talvez, a volta do Messi. Para cadastrar o Gavi. Para registrar o contrato do Ronald Araújo. A renovação do Dembélé que está vindo aí. A renovação... Mano, há um tanto de coisa que o Barcelona tem que fazer. Entendeu? Então, cara... Esse negócio aqui do Rubem Neves... Você vê como é que é relacionamento de clube empresário, né? O Fabrício Romano fala abertamente. Entre Rubem Neves e Barcelona... Está tudo certo. Jogador do Jorge Mendes, o Rubem Neves, né? Agora, o Barcelona tem que ver a situação do fair play financeiro. Quem é que vai sair? Entendeu? Cara, de verdade, eu não sei... Eu não sei por que essa ilusão toda do Rubem Neves ir para o Barcelona. É um bom jogador. Encaixa muito bem. Mas... Cara, ó... O Chave já virou o rosto para ele várias vezes. Cara, eu vi uma notícia uma vez aí... Que o Chave mandou um recado para o Laporta falando que o Rubem Neves não sabe defender. Olha o nível da coisa. Cara, o Rubem Neves seria titular em tanto time bom por aí, cara. O time... Ele fica aí se remoendo para jogar no Barcelona. Eu não entendo muito isso aqui, não. Mas é o Jorge Mendes, né? O Jorge Mendes... Aí fala muito também que uma troca, né? De Rubem Neves pelo Ansu Fati. Com o Wolverhampton dando mais uma grana aí para o Barcelona. Cara, muitas coisas... Vai movimentar o mercado do Barcelona. O Barcelona está com muita... Muito pouca, né? Com pouca margem no fair play financeiro. E muita coisa para fazer. E muita posição para reforçar. O Chave quer reforçar o time para brigar na Champions League. Ele sabe que com o elenco de hoje, ele briga aí ponto a ponto com o Real Madrid pela La Liga. O problema é... Mais alto nível europeu. Essa temporada mostrou que quando foi para lá, deu uma pegada. Tamo junto a nós. Valeu. Falou.